Oi, pessoal, tudo bem? Se você está me ouvindo, se está tudo ok, dá um oizinho aqui no chat, eu não sei se vocês estão conseguindo me ver bem, é uma coisa nova para mim, esse webinar, essas conferências, então, se vocês puderem dar um joinha, um tchauzinho, só para eu saber que tem alguém me ouvindo, eu vou ficar muito feliz, tá? Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Júlia Campos, eu sou a publisher da revista Casa Sul, aqui de Curitiba, e não sei se vocês conhecem a revista, mas eu já vou fazer um mini marketing, ela é uma revista de arquitetura e decoração do Sul, do Brasil, que bom, que bom que vocês estão me ouvindo, oi, 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 que bom. Então, gente, eu fui convidada aqui pela Ana e pelo pessoal da aldeia, agradeço o convite, para vir falar um pouquinho sobre a mídia e a crise, nesse momento de coronavírus, né? Então, eu fico, claro, muito agradecida pelo convite, né? E também eu fiquei um pouco, assim, curiosa sobre, fiquei pensando, o que será que eu tenho para dizer, né? Que todos vocês já não tenham pensado ou não estejam pensando nesse momento, né? É um momento de muito medo, né? Muitas informações, muita coisa acontecendo, e a gente está saindo um pouco da nossa rotina, um pouco não, né? Muito, a gente está saindo muito da nossa rotina, então, é um momento de incerteza para todo mundo, a gente nunca sabe o que está fazendo, o que que... Obrigada, Yasmin, que bom que você gosta da revista, Então, a gente sempre fica meio ansioso, né? Nesses momentos de não saber bem o que fazer, né? Então, eu fiquei pensando também, puxa, a Casa Sul, ela é uma revista um pouco diferente das outras, né? Porque é uma revista que ela fala de assuntos bons, não é uma revista, não é uma mídia jornalística, né? Ela é uma revista que fala de mudança boa, de fazer o quartinho do nenê, de mudar de casa, de, sabe, de renovação, porque acho que ninguém muda de casa ou ninguém vai arrumar um sofá novo para a sala se está doente ou se está se sentindo triste, né? Então, a Casa Sul, ela é uma mídia de felicidade, né? Uma mídia feliz. Então, quando a gente faz as notícias na Casa Sul, a gente sempre publica coisas boas, né? Diferente do surto de notícias ruins, que nós estamos vendo, né? E por isso que eu fiquei me perguntando, nesse período, qual que é a relevância da mídia, da Casa Sul como mídia, nesse momento tão diferente, né? Será que a gente para de falar sobre isso? Porque, veja, está todo mundo meio desesperado, está todo mundo correndo, sem saber o que fazer, né? É um momento de grande medo. Será que a gente continua relevante? Será que a gente falar de coisas boas é como se a gente estivesse negando tudo isso que está acontecendo? Ou será que é uma forma de, realmente, de compartilhar o bem? Será que é um dever nosso? Por isso que eu peguei esse tema para falar, né? Compartilhar o bem. Ele é um dever ou é uma forma de se alienar, né? Do que está acontecendo. E eu já vou dar spoiler para vocês. Eu acho que é uma forma, é um dever. Compartilhar o bem é um dever, né? Nós, como mídia, e garanto que talvez muitos de vocês, como empresários, como leitores, existe uma crise, não só agora, caso coronavírus, né? Mas se vocês pegarem um pouco do histórico de alguns anos atrás, a mídia está passando por uma transformação muito grande, né? Não só da forma, por exemplo, de livro, jornal, jornal online, revista online, live, Instagram, Facebook, mas também do tipo de conteúdo que a gente fornece, né? Eu vi até com um grande pesar, né? Um peso no coração o fim da revista Abril, né? Da revista Casa e Jardim, Casa e Decoração, Arquitetura e Decoração, Arquitetura e Construção, uma dessas do Grupo Abril, né? Que eles resolveram acabar com a revista, né? Porque existe tanta... A revista, assim, como mídia, né? Para aquele grupo que foi assumido por um empresário que já tinha uma visão um pouco mais cartesiana, ele falou, não, isso aqui eu vou deixar de lado, vou manter a Veja, vou manter outras revistas que geram, né? Um outro tipo de conteúdo e vou tirar isso. E eu fiquei pensando, poxa, que pena, né? Para a gente que trabalha com isso, porque, olha, não sei vocês, mas eu amo falar sobre arquitetura, amo falar sobre decoração, amo ver coisas boas, né? E mais do que nunca, eu acho que nós precisamos mostrar coisas boas, né? Precisamos falar do bem, falar que, calma, gente, está acontecendo tudo isso, realmente está uma situação complicadíssima para todos, mas ainda existe... O sol ainda brilha por trás das nuvens, né? Ainda existe uma esperança, né? Hoje eu vi no Instagram uma coisa que eu achei muito legal, que é toda crise, a gente sabe que tem hora para terminar, a gente não sabe quando, né? Então, como editora, né? Eu pensei essa semana que talvez publicar algum conteúdo, ficar falando de reforma e tal, coisas que a gente já vem trabalhando há algum tempo, eu fiquei com receio de que isso fosse ofender alguém, não sei, fosse pegar mal, né? Falar de uma coisa assim, tão bonita, tão, sei lá, arco-íris, assim, enquanto a gente está vendo essa situação diferente acontecendo, né? Então, pensando um pouco melhor sobre isso, eu falei, não, espera lá. Não dá para também só falar desse desespero todo, né? Claro, sem se tornar alienado, nós sabemos que é uma coisa sem precedentes que está acontecendo, existe realmente um surto de coronavírus, nós todos, acho que já estamos carecas de saber de todas as coisas que a gente tem que fazer para se prevenir. Eu, inclusive, hoje estou em casa, né? Estou fazendo essa live para vocês aqui do meu quarto, né? Também tendo que assumir essa frente com novas tecnologias e ter criatividade, né? Durante a crise. Então, eu fico pensando assim, que como mídia, a gente, claro, Casa Sul, ela fala de coisas bonitas, né? Mas a gente também não vai dizer para você, não, só veja isso aqui, só olha para esse quadradinho. Mas se você conseguir olhar, nem que seja por um segundo no teu Instagram, né? E ver um ambiente bonito, uma foto legal, e esquecer, nem que seja por cinco segundos do que está acontecendo, né? Tirar aquele nervoso, né? Que fica aqui, eu já me dou por satisfeita, já acho que esse foi um dever cumprido, né? Então, eu fiquei até conversando com a minha mãe, né? Esses dias, que a gente está ouvindo corona, 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 acho que desde semana passada, todos os dias. Eu estava andando na rua, eu vi uma mãe conversando com a filhinha, filha, lave as mãos, use álcool gel, nananã, sabe? A gente percebe que esse é um assunto do momento, então, às vezes, é como se estivesse, sei lá, numa piscina cheia de assunto do corona, e você precisa sair um pouco para respirar, né? Então, acho que com a Casa Sul, que a gente está procurando fazer, e que nós podemos fazer, até para dar um apoio da forma como a gente consegue, nós disponibilizamos, né? Todas as edições, as últimas edições da revista digital online, gratuitamente, então, se você tiver um tempinho, porque eu acho que agora a maioria das pessoas tem um tempinho na quarentena, né? Se você quiser, sei lá, se inspirar, sair um pouco desse mar de medo, de caos, né? Claro, sempre se cuidando, sempre lavando as mãos, usando álcool gel, e tudo aquilo que a mídia está falando muito, que você já deve estar cansado de saber. Se você quiser tirar um tempinho para folhear essa revista digital, né? Porque a impressa, acho que não tem como por enquanto, a gente disponibilizou gratuitamente lá no nosso Instagram, inclusive, tem o link se você acessar a Casa Sul Oficial no Instagram, tudo junto. Você pode acessar nos stories ali, a gente colocou as últimas revistas, as últimas edições, todas elas de forma digital, e você pode folhear e compartilhar, talvez colocar alguma coisa que você gostaria de ver, né? Porque agora, como eu estava falando dessa crise da mídia muito antes do corona, né? a crise é gerada pela mudança anual, quase, da tecnologia, né? Se você for olhar 20 anos atrás, as mídias eram jornais, né? A revista Casa Sul, que já existe desde 1999, né? Mas as mídias principais eram jornais e televisão, né? E hoje, o conteúdo, ele está muito democratizado, né? Com a tecnologia, veio o YouTube, veio o Instagram, veio o Facebook, e o webinar, né? Sistemas assim. Então, eu acho que esse formato novo de tecnologia, ele também, claro, faz nós, como pessoas, termos uma voz, né? Uma coisa que isso, antes, 20 anos atrás, se eu quisesse vir aqui hoje para falar com vocês, né? Eu não poderia vir porque eu teria que ir para uma emissora, alguma coisa assim. Então, hoje a gente ficou muito mais democrático. Inclusive, ouvir, né? Os nossos leitores e conversar com vocês e passar conteúdo, né? Tem o seu lado bom, claro, né? Que a gente democratiza essa informação, existem mais pessoas falando, compartilhando seus conhecimentos, compartilhando as suas visões de mundo. E também tem o seu lado não tão bom, né? Porque hoje, todo mundo pode disseminar uma fake news ou falar de alguma coisa que, às vezes, não é bem aquilo ali. Que nem eu, a minha mãe também estava falando hoje do Leandro Karnal, né? Que ele deu uma palestra sobre o Brexit, que é a saída da Inglaterra, do Reino Unido, do Euro, né? Da União Europeia. E veio um menino de 14 anos brilhar com ele, né? Do tipo, você não sabe o que você está falando, né? Um menino de 14 anos falando com o Leandro Karnal, que é um filósofo, que ele tem anos de experiência, né? Então, tem os dois lados da moeda como tudo, né? E eu acredito que essa novidade toda que a gente está passando agora, como é uma crise também, ela também gera uma... Ela meio que empurra a gente para ser criativo, para criar novas formas de se comunicar, de fazer as coisas. e, sabe, sair um pouco dessa rotina também ajuda a gente também a olhar para dentro, né? Que é uma das coisas que acho que a quarentena faz com todos. A gente fica em casa, a gente fica mais introspectivo, né? Sai daquele giro da rotina, do dia a dia, que você não para muito para pensar, só vai fazendo as coisas meio que no automático, né? E a gente também, eu como editora, né? Como publisher da revista, também percebo como é importante e legal que a gente está passando por esse momento, assim, por causa da tecnologia que a gente tem hoje. Já pensou ficar numa quarentena dessas, sei lá, 100 anos atrás, né? Não sei vocês, mas acho que eu ia ficar meio doida, né? Hoje existe essa possibilidade de fazer uma live, de conversar com vocês, de expressar o que a gente está pensando, de se abraçar virtualmente, de ser solidário um com o outro, né? Então, eu fico feliz, triste, na verdade, por essa situação toda acontecer, mas a gente tem que olhar o lado bom, né? Que é essa renovação das formas de trabalho, de comunicação, aqui as meninas da equipe da Casa Sul, nós semana passada sentamos juntas e decidimos que a gente ia respeitar esse período de quarentena, né? A gente não está com sintoma nem nada, graças a Deus, mas em respeito ao próximo, em respeito aos nossos pais, avós, tios, pessoas que são queridas para a gente, que estão no grupo de risco, né? E eu estou achando, assim, um período interessante, porque tudo se adaptou, né? Na nossa rotina, a gente conseguiu fazer coisas à distância de uma forma tão eficiente quanto, né? Até, se você for parar para pensar, mais sustentável também, porque não tem que se deslocar para o trabalho, nós não temos que ter um espaço físico, nós não temos que ter, sei lá, ar-condicionado, conta de ar-condicionado, a gente consegue conversar cada uma, né? Na sua casa, com WhatsApp, com Skype, com tudo, e isso não está deixando nada a desejar para o trabalho físico, né? Por enquanto, né? Então, claro, que é gostoso você estar junto, compartilhar, ter um ambiente de trabalho, às vezes, físico, né? Mas veja como a tecnologia está ajudando a gente nesse aspecto. Mas eu estou, acho que, indo um pouco longe do meu tema, que é compartilhar o bem, né? Então, como eu falei para vocês, a Casa Sul, ela é um meio de comunicação, de compartilhar o bem, né? E quando a gente fala da Casa Sul, a gente geralmente falava de revista, né? Desde 1999, como eu falei, a gente fala de revista, né? Mas hoje, ela não é só revista, né? Ela é uma multiplataforma, né? Ela tem vários braços, né? Diferentes, né? Então, a revista, claro, ela continua existindo, é outra coisa, né? Eu ainda gosto de segurar, de pegar, de folhear, né? Eu acho, eu sou, assim, meio saluzista, né? Não sei. Eu gosto do cheirinho que tem a revista nova, eu gosto de folhear, eu gosto de sentar, de tomar um café, de ler a revista, né? Eu acho que é um momento que a gente tem, que é só nosso, que não tem nenhuma notificação abrindo ali, quando você está lendo a revista, é só você e aquele conteúdo. Então, quando nós fazemos a revista, né? Quando a gente faz a revista aqui na Casa Sul, a gente procura fazer um produto quase que artesanal, né? Uma coisa, assim, feita com muito cuidado. Então, a gente escolhe a foto, a gente escolhe a diagramação, todo o que tem que caber naquele limite, né? Então, é uma coisa muito bem pensada, a gente não pode simplesmente fazer qualquer coisa e jogar, a gente pensa muito bem em todos os projetos que vão entrar, existe uma curadoria por trás desses projetos, né? A gente não coloca, assim, coisas que, a gente recebe muitos projetos na revista e a gente tem quatro curadores, cinco curadoras da cada edição que eles nos ajudam, né? A escolher esses projetos. Então, são vários pontos de vista, né? Porque eu acredito que a beleza, ela é muito subjetiva. Então, alguma coisa é um projeto que pode ser bonito para você, pode não ser para mim, não pode não agradar a pessoa X, a pessoa Y, mas é interessante a gente mostrar todos os pontos de vista, né? E não só o que eu acho, ou só o que a Rose acha, ou só as meninas da equipe acham, né? Então, a Casa Sul também, ela tem esse ladinho inclusivo, né? De trazer vários pontos de vista para que vocês que vão ler, vocês consigam entender o que está acontecendo, né? De um jeito gostoso. Você pode olhar algum projeto na revista e pensar, poxa, isso aqui não é para mim. Ou você pode olhar outro e pensar, nossa, isso aqui me tocou profundamente, é isso aí que eu quero para a minha casa, sabe? Então, a beleza é uma coisa muito particular, muito subjetiva, né? Então, a revista, como eu estava dizendo, ela é uma coisa artesanal, né? Ela é um produto premium, vamos falar assim, né? Então, quando eu pego a revista, eu tenho que ter todo um cuidado com ela, como ela é feita e tal. Agora, por exemplo, se você for olhar o Instagram da Casa Sul e os stories, digamos assim, vamos jogar os stories, os stories, eles acabam a cada 24 horas, né? Então, você pode subir uma informação lá, rápida, uma coisa bem pontual, e depois de 24 horas, eles somem, a não ser que você coloque nos destaques, né? Então, eu consigo jogar informações lá de eventos que estão acontecendo, ou alguma notícia, alguma coisa mais pontual, não precisa ter todo aquele cuidado, claro, a gente sempre tem cuidado com o conteúdo que posta, mas não é assim uma coisa tão artesanal e demorada quanto é a revista, né? Que vai ficar impressa, ela vai ser perene, ela não fica desatualizada, se você pegar uma revista de cinco anos atrás, você ainda vai achar ideias inspiradoras, você ainda vai achar alguns pontos que você pode pensar, puxa, olha só, isso aqui já estava em voga, já estava na moda, né? Então, sabe, fazer essa leitura do conteúdo. As redes sociais, pelo que eu percebo, pelo que a gente costuma trabalhar, elas são muito mais rápidas, né? O que é muito bom, porque a gente consegue produzir um conteúdo mais rápido, é bom também, né? Mas sem, claro, sem todo esse cuidado de produzir, e ele também é muito mais sustentável, né, gente? Porque não tem uma impressão, não tem um papel, e ele consegue também ser mais democrático, né? Com o nosso canal de YouTube, a gente consegue atingir pessoas do mundo, do mundo inteiro, né? A gente teve uma arquiteta que publicou um projeto dela no YouTube, e ela foi contatada por uma pessoa da Angola, né, que fala português também, para se ela podia ir lá fazer o escritório dele, sabe? Então, eu acho bacana, assim, essa capacidade que o digital tem de ser democrático, né, de chegar nas pessoas, de impactar as pessoas, e também dessa rapidez de informação, né? Mas como eu estava falando para vocês, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Com essa disseminação de informações, a gente também recebe muita porcaína, né? Eu garanto que vocês devem ter um tio, ou um avô, ou alguém meio assustadinho na família, que fica mandando aquelas correntes de WhatsApp, de que Nostradamus já tinha previsto o corona, né? Que as pessoas tinham, os maios já tinham previsto, né? Gente, isso daí, né, fake news, né, gente? Desculpa, mas acho que todo mundo tem que filtrar um pouquinho, essas coisas que recebe, assim, mas o que eu acho bacana é essa, realmente, a rapidez com a qual as informações chegam para vocês, né? E também por isso que eu acho tão importante para a Casa Sul como mídia, e eu acho também, posso falar talvez por outras mídias, da gente divulgar o bem, né? Existe coronavírus, ninguém está alienado, todo mundo sabe que a gravidade do que está acontecendo, todos estão tomando cuidado, mas também, gente, existem outras coisas acontecendo também, né? Eu sei que o corona assusta, eu sei que, às vezes, é difícil não pensar nisso, aqui em casa, a gente até fez um pacto de tentar não falar desse assunto, né, mas é difícil, porque toda hora tem, a gente está sendo bombardeado, né, de mensagens, eu recebo a cada, sei lá, minuto no meu WhatsApp informações sobre corona, e quantas pessoas morreram, e a Itália e tudo, então é difícil não ficar assustado, né? Por isso, de novo, eu falo, é tão importante compartilhar o bem, é tão importante compartilhar coisas boas, não de um jeito alienado, como se nada estivesse acontecendo, mas como uma forma de respirar um pouco, né, no meio desse turbilhão todo. Gente, existe uma casa bonita que você pode se inspirar, né, o mundo parou relativamente, mas essa crise vai passar um dia, né, ela não vai durar para sempre, nada dura para sempre, né, então, por que não se inspirar com coisas boas, nem que seja para você, por um segundo, parar de pensar, né, parar de ter essa coisa da ansiedade, desses pensamentos, de medo, tudo, porque o medo, ele paralisa, por que que os nossos governantes, eles estão tão preocupados, né, acho que com essa situação, porque as pessoas com medo, elas param de viver, né, elas param de comprar, elas param de sair obrigatoriamente, né, isso tudo bem, é uma coisa, uma questão de saúde, né, mas isso vai gerar um, talvez, um impacto na economia, que é muito grande, né, então, o que a gente pode fazer, talvez, né, no meio do, dessas circunstâncias, né, o que será que a gente pode, será que a gente não pode continuar nadando, né, como falaria a Dori do Procurando Nemo, continue a nadar, né, então, claro, sem, sem fechar os olhos para o que está acontecendo, sem deixar de ser cauteloso, sem deixar de tomar as providências necessárias para você e para os outros, mas, sabendo que um dia isso vai acabar, e que, eu acredito que nós vamos sair muito mais fortes do outro lado, né, acho que, ou, inclusive, também, a mamãe, oi mamãe, você está me ouvindo, minha mãe disse esses dias também que, ela, ela descobriu que os melhores vinhos, eles vêm de parreiras que sofreram, é, provações, digamos assim, elas, sofreram terremoto, vento, geada, essas uvas, dessas parreiras, são aquelas que fazem o melhor vinho, né, são, o vinho mais doce vem daquela uva, da parreira que mais sofreu, né, com o tempo, né, com as condições climáticas, né, então, eu não sei se a gente não pode fazer, talvez, uma conexão disso aqui para o que a gente está acontecendo, né, isso daí é uma coisa bem pessoal minha, cada um tem a sua opinião, mas eu acho que a gente sempre sai mais, a gente sai mais fortalecido, né, dessa luta, dessa crise, né, todos nós, a gente, eu acho que nós nos fortalecemos, né, diante de uma crise, e como mídia, a crise também ajuda a fortalecer essa criatividade, né, gente, eu tenho que correr, né, assim como o Luiz também está vendo aqui a gente, a gente tem que correr, pensar, com criatividade, para continuar compartilhando bem com vocês, continuar compartilhando coisas boas, para ser não só um respiro nesse momento de crise, mas também como é uma forma de mostrar que, gente, existe uma luz no fim do túnel, né, então se você, na medida do possível, se você puder continuar com a sua rotina, é, claro, com alguma, alguma mudança inevitável, tudo bem, mas se você puder continuar com a sua rotina, continuar fazendo as coisas que você faz, o mundo não pode parar, né, por medo, e o medo paralisa, né, então se você conseguir, na medida do possível, continuar compartilhando coisas boas, é, tentar não disseminar o medo, né, mas disseminar a alegria, né, poxa gente, tem um nenenzinho nascendo, né, as pessoas continuam vivendo, é, ainda tem projetos super legais na revista, de jeito que acabou de abrir a casa, acabou de renovar a casa, sabe, é, vocês podem conferir tudo isso, né, é, nos nossos stories, elas estão todas, as revistas digitais, elas estão todas com acesso liberado, então você pode ler umas 20 edições da Casa Sul, na quarentena, e eu sei que você vai ter tempo, né, e assim, talvez, não sei, manda essa casa que você gostou para um amigo, para tua mãe, ou para o teu pai, ou para as tuas irmãs, para os teus irmãos, né, para os teus amigos, para tentar sair um pouco, né, dessa, só desse bombardeio de informações que assustam, né, e na medida do possível também, não parar totalmente, né, não deixar o medo paralisar, como funcionário, como empresário, como editor, como, sabe, no seu trabalho, né, tenta continuar nadando, né, isso vai passar, né, não sabemos quando, né, mas a gente vai sair como uma uvinha bem docinha do outro lado, né, um vinho bem gostoso, para daí a gente poder abrir e comemorar com todo mundo junto, né, eu estou aqui nos meus 26 minutos, eu falo bastante, obrigada por vocês terem me acompanhado até aqui, e eu tinha colocado aqui um último tópico, que é o, essa, esse acontecimento histórico, né, que é o, que é o Corona, né, então, o que ele faz a gente, como eu disse, ele faz a gente tentar ser criativo, né, então, eu fiquei pensando nesses, nesses dias todos, né, como nós, como o Mídia, a gente consegue, talvez, se reinventar, né, assim como eu estou vendo professores de academia, mandando vídeos para os alunos fazerem as atividades em casa, né, para tudo se dar um jeito, né, e eu acho que o brasileiro, acho que o povo mais criativo que existe no mundo é o brasileiro, né, e o mais capaz de fazer até piada com as coisas que estão acontecendo, eu admiro essa alegria que a gente tem de continuar vivendo, né, de rir até do que está acontecendo, né, então, percebi, assim, que como mídia, como é bacana a gente fazer uma live, talvez, conversar com vocês, expressar o que a gente está fazendo, né, ser uma coisa, assim, mais de troca, porque até nesse momento que está todo mundo meio que na sua conchinha, cada um na sua casa, a gente acaba se sentindo um pouco solidário, né, solitário, então, por isso, a razão ainda para ser solidário com o outro, né, de compartilhar, de se abraçar virtualmente e tal, né, gente, então, eu fico aqui o meu convite para vocês, se vocês ainda não conhecem a Casa Sul, acessem o nosso site, que é www.casasul.com.br, nós somos uma revista que mostra, claro, arquitetura, decoração e arte aqui de Curitiba, do Sul, né, também, mas a gente tem projetos de todo o Brasil, e são coisas que, para mim, elas esquentam o coração, sabe, elas dão um quentinho no coração. Compartilhe, então, essas edições que a gente disponibilizou com seus amigos, né, em vez de ficar mandando aquele meme assustador de Nostradamus, então, talvez, mande um link da revista, ou de alguma outra notícia que você achou bacana, que você quer compartilhar, né, então, fica aqui o meu convite para vocês conhecerem a Casa Sul, acessarem o nosso Instagram, o nosso Facebook, e também, marcar a gente no que vocês estão fazendo em casa, né, porque esse é um momento realmente de, da gente ficar juntinho, juntos e quietinhos, mas não por isso paralisados, né, não por isso, tentar não deixar o medo nos paralisar, tá bom, gente? Muito obrigada por vocês terem me ouvido, e eu fico aqui o meu beijo, e um abraço virtual muito grande para todos vocês, tá bom? Um beijinho, tchau. 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 Obrigado.